Olá minha gente, tudo bem por aí? Gente, hoje eu vim com um vídeo que é muito interessante para economia doméstica. Eu vou te ensinar a fazer um amaciante de roupas concentrado, igual ao industrial, tá? Partindo do zero. E olha que interessante, não vai ao fogo, ele é totalmente feito a frio, fica de excelente qualidade, vai deixar suas roupas cheirosas e macias. Vem comigo! Para começar, a receita desse amaciante concentrado, você vai precisar de um sabonete, tá? Eu estou utilizando esse de 85 gramas, esse flor de pê, porque ele é bem baratinho e nós queremos economia e ele é de qualidade, mas tem vários outros aí que você pode utilizar, qualquer sabonete, tá? E eu vou pegar esse sabonete e vou ralar. Eu vou ralar nessa parte aqui mais fininha do ralo, porque depois ele fica mais fácil de você acrescentar na sua receita. E me diz aí de qual cidade que você está assistindo o nosso vídeo hoje e, se você não for inscrito, se inscreve aí e ativa essa notificação com esse sininho, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e mandar para você todos os meus vídeos. E aproveita para deixar aquele comentário aí para a Adri. O nosso sabonete já está todo raladinho aqui e essa receita tem gente que faz ela também com sabão glicerinado da IP. Mas eu não gosto porque aquele sabão ele tem soda e o sabonete não tem. E como não é para lavar a roupa e sim para amaciar, o sabonete, além de ficar mais cheiroso, né? É mais indicado. Então agora, gente, eu vou passar esse sabonete ralado aqui para o copo do liquidificador. Se o seu liquidificador for um liquidificador menor, você vai colocar a metade e depois a outra metade. Já coloquei todo o sabonete no liquidificador e vou acrescentar agora um litro de água. Água em temperatura ambiente. Como eu disse para vocês, se o seu liquidificador for menor, faça em duas etapas. E agora, gente, nós vamos bater por uns três minutinhos até desmanchar por completo esse sabonete. Como eu já conheço vocês, eu vou até responder já. Dê! Não vai ficar com cheiro o liquidificador? Não vai. Porque você vai lavar em seguida e vai colocar um pouquinho de água com vinagre, vai bater, lava normalmente o que não fica. Olha aqui, gente, mesmo ele sendo grande, ele sobe até em cima, tá? Então se o seu liquidificador for pequeno, depois você não brinca comigo não, faz em duas vezes para não cair. Então agora, nós vamos passar todo esse conteúdo para essa bacia. Agora, nós vamos transformar essa fórmula em amaciante, tá? Fica atento aí ao passo a passo. Eu vou utilizar aqui glicerina. Eu comprei na farmácia e custa bem baratinho. E eu coloquei aqui 50 ml de glicerina. Então nós vamos colocar essa glicerina aqui. E como eu sempre falo para vocês, né, de produtos caseiros, você tem que mexer bem. Eu vou colocar ela todinha aqui, gente. Pera aí, deixa eu colocar a espátula ali. E vamos mexer até ela incorporar bem aqui na nossa receita. E aí, ó, depois que você mexe bastante, você vai acrescentar aqui agora 50 ml de álcool. Eu estou utilizando o álcool 70. O álcool junto com a glicerina é o que vai tornar esse amaciante igual ao do supermercado. Porque tem poder amaciante tanto no álcool quanto na glicerina. Se você quiser adicionar aqui, ao invés da glicerina, ao invés da glicerina não, ao invés do álcool, o vinagre de álcool, pode também. A mesma quantidade. Se você não tiver álcool aí, você põe o vinagre. Porque vinagre geralmente a gente tem, né? Só que eu não gosto porque tem aquele cheirinho, sabe, meio azedo do vinagre? Então eu prefiro o álcool. E o álcool também, ele já vai reduzindo a espuma. Então nós vamos colocar aqui, ó, 50 ml de álcool. E vamos mexer novamente até incorporar na nossa mistura do amaciante. Já mexi bastante. Eu vou utilizar aqui, pra dar aquele perfume especial, Esse desinfetante que é o concentrado, que é o koala. E eu tô utilizando aqui, 50 ml. Mas é o seguinte, se você quiser utilizar qualquer desinfetante que você tiver na sua casa, pinho sol, é maravilhoso. Aquele desinfetante casa, qualquer um. Só que ao invés de 50, você vai utilizar 100. Eu tô utilizando 50 porque é o concentrado, tá? Então, ó, vamos acrescentar aqui, pra dar aquele aroma especial. Eu não vou colocar amaciante aqui, né, gente? Pra dar aroma, porque senão não é amaciante do zero, nós só vamos estar diluindo. Então vamos colocar aqui e vamos mexer bem. E vamos reservar essa nossa mistura aqui no cantinho. Aqui, eu vou pegar meio litro de água e vou acrescentar... Deixa eu pegar minha colher aqui, gente. Uma colher de sopa, mas bem cheia. Sabe aquelas colheres de vó? Aquela que é assim, até fazendo aquele morrinho por cima, É essa mesmo, bem cheia de sal de cozinha, tá? E vamos diluir, até você vai mexendo aqui, até você não sentir mais a pedrinha do sal. Então dilui bem nesse meio litro de água aqui, ó. Já diluiu o sal, né, nesse meio litro de água. E agora você vai acrescentando aqui assim, ó. Aos pouquinhos. E você vai mexendo bem. Gente, esse amaciante, ele é maravilhoso. Depois que você fizer uma vez, você nunca mais compra amaciante no supermercado. Porque rende demais e sai por um preço muito bom. Olha só, depois que você põe o sal, olha a concentração que fica esse amaciante. Gente, dá uma olhada, ó. Então, depois, claro, você vai diluir esse amaciante na quantidade de água ideal pra você. Eu gosto que ele fique bem grosso, tá? Eu vou acrescentar aqui, ó, mais meio litro de água pra ver a textura que ele vai ficar. Pra ver se eu quero acrescentar mais ou não. E você, aos poucos, na sua casa, vai fazendo a mesma coisa. Até ele atingir a quantidade que você gosta. Se você quer, por exemplo, se você não quiser mexer demais, pra ficar mais fácil, você pode dividir em várias porções, bater no liquidificador ou usar o mixer, tá? Pra ficar mais fácil de mexer. Eu vou bater com o mixer pra poder ficar mais fácil, não ter que ficar um tempão aqui mexendo. Gente, isso é só pra ficar mais fácil, tá? Mas você pode fazer totalmente manual. Eu vou acrescentar aqui agora mais meio litro de água. Então, o total que eu acrescentei foram dois litros e meio. Mas você pode chegar até três, três e meio, dependendo da textura que você quer o seu amaciante. Como eu disse, eu gosto mais grosso. E eu vou bater aqui com o mixer. Olha como ele tá grosso, gente, com dois litros e meio, ó. Então, se você quiser acrescentar mais, você acrescenta, tá? E estaria pronto aqui, tá? Se você quiser encerrar seu amaciante aqui, principalmente se for pra sua casa, não for tirar fotografia, porque eu vou tirar foto pra vocês. Ou se você não for vender, né? Você não precisa colocar corante. Se você quiser que fique uma cor mais bonita, eu vou colocar corante alimentício azul. Aquele que colore massa de bolo, sabe? E você pode utilizar também o corante da coral ou da xadrez. Que também dá certo. Eu vou colocar aqui, ó, umas gotinhas. E vou mexer pra chegar na cor desejada e bem bonita aqui, pra eu mostrar pra vocês como é que ficou. Olha que coisa mais linda que ficou. Não tem espuma nenhuma. Olha a cremosidade. E aqui você tem um amaciante, que eu parti com ele do zero, tá? Profissional, industrial. Olha que coisa mais linda, gente. Olha pra isso. Olha a cremosidade desse amaciante, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui em cima dele na base, olha. Ele nem afunda de tão cremoso que ele ficou. É espetacular, ó. E eu fico encantada com esse tipo de economia, gente. Porque, olha, você parte do zero. Esse rendimento. Olha que coisa mais linda do mundo, ó. Que isso, hein? Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Tem pra ninguém se eu fizer esse amaciante na sua casa, viu? Sua roupa vai ficar perfumada, super macia, por causa da glicerina, misturada com o álcool, com o sal. É um trem de doido, fica igualzinho àqueles das melhores marcas e que são caros. E você pode colocar mais água se você desejar. Pode vender, pode fazer pra sua mãe, pra vizinha, porque é uma baita economia. Já compartilha aí com todo mundo os seus grupos do WhatsApp, porque vale muito a pena fazer esse amaciante aqui. Pra utilizar, você vai utilizar na mesma medida do amaciante que você compra pronto, tá? Na sua máquina e também nas suas roupas lavadas à mão. E o vídeo de hoje foi esse, feito com muito carinho pra vocês. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo.